Ok, temos aqui o nosso exame, trata-se aí de uma ressonância magnética do abdômen, cortes no plano coronal, são dois cortes consecutivos, aqui mais posteriormente, aqui mais anteriormente, sequência ponderada em T2, veja que o líquor está branco, veja que os discos estão brancos, então é um T2. Nós temos aqui, relembrando a anatomia, fígado, rim direito, coluna vertebral, músculo absurdo de um lado e do outro, rim esquerdo, baço, aqui a mesma coisa, fígado, rim direito, rim esquerdo, baço, estômago, vasos ali, veia cava inferior, a horta, músculo absurdo, coluna vertebral, intestino, a alteração é muito evidente, comparando os dois rins, o direito está normal, o esquerdo você vê essas imagens que a princípio parecem císticas, mas se você prestar atenção elas se comunicam, então, na verdade, é a dilatação dos cálices renais, aqui são cálices menores e aqui é cálice maior. Na imagem subsequente, você vê que a pelve renal está dilatada, os cálices estão dilatados, então nós temos uma hidronefrose, hidronefrose, dilatação dos cálices renais menores, maiores, infundível e pelve renal. Aqui, desse mesmo exame, axial T1 FET7 com contraste, veja o rim direito normal, córtex realçado, a medula renal ainda não realçou, então estamos na fase arterial, veja a horta realçada e aqui do lado esquerdo veja o córtex realçado e aqui são os cálices renais dilatados e aqui a pelve renal dilatada. Aqui, na imagem subsequente, mostra a mesma coisa. Aqui a reconstrução MIP, uma reconstrução hidrográfica, a reconstrução MIP de uma aquisição hidrográfica. É a mesma aquisição da colanjo, na colanjo RM, você pode fazer a uro RM. Faz a aquisição coronal e faz a reconstrução MIP. Nós temos o lado direito normal, nós temos aqui a bexiga, o ureter direito. Essas áreas aqui que ele parece estreitado, na verdade, são áreas de peristalse. O ureter fica em constante peristaltismo, então áreas contraem, áreas relaxam, áreas contraem, áreas relaxam. Isso permite que a urina seja levada da pelve renal para a bexiga. Temos a pelve renal normal, os cálices renais normais aqui à direita. À esquerda, você vê os cálices renais muito dilatados, a pelve renal muito dilatada e subitamente ela afila e aqui aparece o ureter. Portanto, temos uma estenose da jupi, que é a junção uretero-piélica. Estenose da jupi, frequentemente causa congênita. Aqui uma nova reconstrução, mostrando aqui a estenose da jupi, mostrando o ureter. Então, está passando um pouco de urina pelo ureter, mas temos a estenose da jupi. Aqui uma reconstrução 3D, mostrando a mesma coisa. Está feito o diagnóstico, a estenose da jupi. Entretanto, faltou um detalhe importante nesse caso, que é estudar os vasos exatamente no nível dessa estenose. Observe aqui nesse esquema, você tem a hidronefrose, a dilatação da pelve e dos cálices renais e a estenose da jupi. Essa estenose pode ser primária, um defeito primário aqui, na própria parede da junção uretero-piélica, mas ela pode ser uma compressão extrínseca e estar relacionada a uma artéria que cruza essa região. Por exemplo, veja, uma artéria polar inferior cruzando aqui e contribuindo para a estenose da jupi. Então, isso aqui é importante que seja pesquisado e que seja demonstrado. E como é que a gente faz essa pesquisa? Fazendo uma sequência de anjo-RM nessa região. Veja aqui neste caso, é outro caso, nós temos dilatação dos cálices renais, da pelve renal, afilamento do parênquima, veja que o parênquima já está super fino, e aqui a área da estenose. E aí faz a anjo-RM, observe que tem a artéria renal direita e tem uma artéria renal polar inferior, que irriga o polo inferior, e que passa exatamente no local da estenose. Isso aqui é a pelve renal dilatada, os cálices renais dilatados. E aqui a artéria renal polar inferior passando. Então, isso aqui, essa artéria anômala, pode ser uma das causas ou contribuir para a estenose da jupi. Esse é um aspecto. Outro aspecto que é importante que o cirurgião saiba que existe essa artéria é passando exatamente no local da estenose, porque durante a intervenção na estenose, ele pode lesar essa artéria, e isso pode trazer consequências graves. Então, é fundamental no exame dos pacientes que têm estenose de jupi, você fazer uma colange-RM para pesquisar essas anomalias arteriais. Neste vídeo, o objetivo era esse, mostrar um caso típico de estenose da jupi, e lembrar que é importante fazer essa sequência angiográfica, essa aquisição de anjo-RM, para pesquisar as anomalias vasculares que podem estar relacionadas à estenose da jupi. Normalmente, no pedido não vem descrito a solicitação de anjo-RM, mas você deve incluir aí no seu exame como um complemento, ok? Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho